Fala aí, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte aí do meu grupo do Telegram 799, os links estão sempre aqui na descrição do canal pra você não perder nada. Meu parceiro, a ZayPlayTV joga o Série Filmes por um preço mais que especial. Manos, hoje o vídeo, como prometido, é pra falar sobre a jogabilidade do EFootball 23 com o update 2.4, onde a gente teve diversas mudanças em todos os setores do jogo. Já citei pra vocês isso, tá? Lembrando que eu consegui jogar um pouco mais, tanto offline como online, então já posso ter uma opinião um pouco mais robusta sobre o que eu senti de mudanças. Lembrando, são balanceamentos, ajustes, não teve nenhuma mudança radical na gameplay, mas teve melhorias significativas e outras não. Começando aí pelos pontos positivos, tá, galera? Pra mim, pelo menos, ficou muito nítido, cara, que eles melhoraram o ajuste de velocidade dos comandos, ou seja, você dá um comando, o boneco executa de forma mais rápida, tá? Isso também, obviamente, no online vai variar de acordo com a conexão, mas é nítido que o jogo tá mais fluído nesse sentido, né? Eu tô mais responsivo, acho que talvez essa seja a palavra, dentro da gameplay. Isso eu achei bem bacana. Em consequência, os dribles também são mais eficazes. Você consegue fazer dribles porque o jogador tem um comando mais rápido, ou seja, você dá um comando, ele executa mais rápido, então automaticamente o drible também ficou mais eficaz, tá? Em relação aos goleiros que eles falaram das mudanças, realmente eu senti uma melhora nesse sentido, né? Os goleiros, eles estavam espalmando muito a bola quando ela havia no alto, então dava pra encaixar, ele dava um soco do nada, tá ligado? Eles estão encaixando mais a bola, isso achei bacana. Em relação às faltas que eles falaram dos juízes, tá, galera? É aquelas, tem hora que o juíza é bem, tem hora que o juíza é mal, então não tem muito critério pra falar sobre isso, tá? Outra coisa que eu achei muito interessante, que pra mim foi o mais notável em relação ao ajuste de probabilidade, é como seus jogadores se comportam sem a bola. Cara, eles procuram espaço mesmo, tá ligado? Eles não ficam mais mongando, parado. Toda hora eles estão passando, estão querendo cortar a marcação, cortar o meio de campo, principalmente do meio pra frente, quando você tá atacando, você vê que os jogadores começam a se movimentar muito rápido. Como eu também uso a tática de contra-ataque, então quando eu pego a bola, meus jogadores literalmente eles vão pra cima, e eu achei que eles estão procurando muito mais espaços, abrindo mais pelas laterais. Cara, gostei bastante da movimentação dos jogadores sem a bola, tá? Fora isso, galera, eu não senti muita diferença não, tá? Assim, tá ainda muito parecido com o que a gente tem, a gente ainda tem alguns problemas pontuais, entre eles, aquele que vem desde o PES 2014, né? Que é quando você perde a bola, ou quando você rouba a bola, parece que tem hora que dá uma desligada na inteligência artificial, o jogador fica parado um segundo e depois ele reage pra volta à ambulância. E isso atrapalha muito, que é perigoso. Às vezes, quando você perde uma bola na entrada da área, né, cara? Isso pode ser perigoso, porque seu jogador dá uma desligada, e aí esse tempo desligou, você já perdeu a bola, o cara já chutou e fez o gol, tá? Tá? Então, assim, isso ainda é um ponto negativo que os caras precisam urgentemente arrumar. E pra finalizar, sobre a defesa, que eu achei interessante, é que antes, né, quando você ia afastar a bola, às vezes o jogador dava uma dominada, cara, sem necessidade, você só queria afastar. E quantos gols eu já tomei assim? Então agora eles são mais espertos, pelo menos na hora que você aperta com o lado pra dar um bicão, ele dá um bicão, tá ligado? Ele afasta e isola a bola sem brincadeira. Isso também foi um ponto positivo. Como eu falei, são ajustes em várias áreas, a gente tem que jogar bastante mesmo pra sentir outras mudanças, são mudanças pequenas, são ajustes, balanceamentos, mas eu achei mais positivo do que negativo, pelo menos a parte de agilidade, de dribles, e também a defesa com maior inteligência, principalmente os jogadores procurando mais espaços dentro do campo. Bom, essa é a minha opinião sobre o que eu senti, mas eu quero ouvir a sua opinião. Lembrando que, em questão de otimização, pra mim segue igual, não teve otimização, o jogo ainda serve com problemas de queda de FPS nos replays, etc. Não sei como tá na antiga geração, me fala aí, e na nova geração também me fala aí como tá pra você, tá? E outra coisa que eu notei, que timidamente eles estão voltando com as expressões faciais dos jogadores. Isso eu achei legal. Os jogadores agora abrem a boca, né? Porque antes, quando o jogador abria a boca no começo do EF22, dava aquele desastre, aquelas imagens bizarras, aí depois eles cortaram essa animação, o jogador ficava com a boca fechada o tempo inteiro, agora os jogadores voltaram a sorrir, a da expressão, né, de abrir na boca. Então, é timidamente ainda uma expressão nova de volta, mas já é nitidamente essa expressão colocada no jogo novamente. Agora melhorada, obviamente, também. Deixa seu like, seu comentário. Um grande abraço, é nóis. Tamo junto, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto